E aí galera, beleza? Quem fala é o Vitor. Eu tô aqui pra mais um vídeo bom, galera. Nessa vez aqui eu tô de novo com o Bons de Basketball, só que dessa vez a gente ficou um ser humano diferente. Fala aí. E aí galera, aqui quem fala é o Vitor, beleza? Então vamos embora. Já tava combinado de nós jogar isso aqui. Nós vamos jogar também o... Como é que tá? O FB2. O FB2 e o 1 também. Então é isso. Tem vídeo no meu canal. Eu vou com o Dallas. Eu sempre vou com o Dallas. Se tiver o Washington, eu vou com o Washington. O Washington, deixa eu procurar. W, A, S. W, W. Tem que ver se tá desbloqueado. Já passou do W, né? Só acho que sim. Né? Só tá lá pra frente. Aí. W, A, S. Vamos lá. Vamos lá, vamos partir eu perder. Burro, você colocou de um, idiota. Nossa, eu sempre faço isso. No meu vídeo com o ovo eu também fiz isso. Ovo é o Daniel, tá vendo? Daniel Boy. Eu não consigo jogar nesse tipo de dois. Eu só consegui jogar com o ovo porque o celular ficou no chão. No chão assim, né? Entendeu? Uh! E porque o ovo é ruim também. Bem ruim. O ovo é bem ruim, galera. Vocês viram que eu sou ruim em todos esses minigames. O ovo perdeu feio uma lavada. Eu vou deixar como recomendação. E eu, como sempre, vou dar uma lavada no Ribeiro aqui, né? O quê? Não! Como no punch my head, como no soque risco que já gravamos. Foi aquela coisa bruta, né? Meu golzinho lá, categórico demais, né? Mas foi uma lavada. Eu ganhei quase todas. Você só ganhou uma offline. Não! Vai ganhar! Não é possível. Vamos lá. Já foi 30 segundos. Já foi dois pontos meus. Véio, eu não tô acertando uma C. Você percebeu? Droga. Rouba o bot. Rouba o bot. Volta pra trás, galera. Pra trás! Vou bloqueio. Sério? Sério? 33 segundos. Vamos lá, galera. Eita. Eita. Velho. Vocês não acertam uma cesta, cara. Seus caras estranhos. Vocês ganham. Quando controlou, vocês acertam, né? Controlou, vocês acertam. Só acho que tá sendo uma lavada, assim. Eu vou ganhar umas três partidas, só. Pra mim não humilhar, assim. Não posso huminar. Huminar, velho. Eu não posso huminar. É complicado. Urinar? Não posso humilhar muito, porque vai pro canal dele também. Senão aí fica feio. Ah, existe edição pra quê, aqueles? Um. Finish him! Vamos lá. Foulas victory. Foulas não, fiz três pontos. Você fez três pontos? Fiz, eu não. Você não fez, não. Você não fez, não. Você vai ver no vídeo. Você vai ver no vídeo se eu não fiz. Você não fez. Você vai ver no vídeo. Galera, coloca nos comentários se eu fiz ou não fiz três pontos. Não fiz. Coloca aí, então. Hashtag não fiz. Agora nesse você fez. Não, eu fiz no outro também. Vocês vão ver aqui, senão. Não, eu lembro que tava 12 a 0. Ficou 15 a 3. Eita galera, eu não posso perder isso aqui não, hein? Por que pode? Se eu perder vai ser feio. Por que vai ser feio? Só perde mim e viagem. É. Se não fosse do ovo. Do ovo aí é pior, né, velho? Não combina. O ovo perdeu de mim. Todas. De lavada. Ah, né? Sério? Viramos aqui. Você é bom pra caramba e cobrir dinheiro. Você não pode segurar muito o botão igual você segura. Eu sei, cara. Por isso que eu tô segurando mais forte. Você segura e solta. Sabe por que eu tô segurando mais forte? Porque você viu toda hora que eu mandava a bola batir naquela quina da ponta? Uhum. Ou seja, eu tava mandando... Mas não é o tempo que você segura o botão que vai dar força. Uhul! Ha! Foi, 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 foi! Ah! Só que não, cara. E aqui, eu tô... Já vou avisar pra vocês que logo, logo vai ter um vídeo de guerra de Nerf. Guerra de Nerf? É... E também vamos fazer uma série de multiplayer. Eu e o Victor. Uhul! Quase, hein? Aqui não, né? Aqui não, não é possível, né, galera? Não, filhão. Melhor. Olha a minha. Não! Balder, Victor! Suíche. Você lembra do Switch? Não. Não lembra do Switch do Chris, cara? Ah, é? Agora eu lembrei. Vai! Um ponto! Ah! E batei faltando três segundos! Não, você tá gravando? Eu ganhei! Eu ganhei! Tá gravando ainda, então tá bom. Eu ganhei! Eu parei de jogar pra mim que eu estava gravando, cara. Você viu? Não, sempre que eu parei de jogar pra mim que eu estava gravando. Não, mas você parou depois que eu tinha apitado. Eu fiz o ponto antes. Não, foi não. Mas tá. Foi. Tá, vambora então. Vambora. Mais uma. Só essa ou vai ter mais uma? Vamos pegar mais só essa. Se tivesse fez canto, toda hora que eu ganhasse eu ia sair. Então ia ficar meio bosta. Toda hora que o quê? Toda hora que eu ganhasse eu ia sair pulando gritando. Você não saiu pulando gritando? Não, mas eu grito e saio da frente assim de onde eu tava fez canto. Então ia ficar meio bosta. Não, ia ficar meio bosta assim, senão foi a casa. Nossa, que belo ponto de cabeça. Pelo menos uma vamos ganhar, né, galera? Não é possível. Essa aqui vai ser a última ou vai ter mais uma? Não, vai ser a última. Olha essa. Olha que ouro. Eu acho que vai fazer os pontos todos pra mim. Ah, tô querendo. Tá parecendo mesmo. Tô querendo fazer pra você e depois fazer pra mim pra não humilhar. Entendo. Oh, tá caiu, hein? Você manda a bola, hein, P.E.K.K.A. Assim. Ha! Agora foi, agora foi, agora foi. Eita. Nossa, eu sou muito ninja, né? Só. Iiii! Alá! Nossa, ia ser o potássio. Ponto. Olha o potássio. Oito a sete. Vamos virar essa merda, hein? Essa merda chamada. Bounce Basketball! Não é Bounce Ball Basquete, como você colocou. Eu disse Bounce Basketball. Eu consegui Bounce Ball Basquete. Ah, que merda. Galera, vai lá no título do vídeo com o ovo, que é o Game Boy. E olha lá. Que bom saber o vídeo tá lá. Olha agora, tá? Não, olha agora, não. Espero terminar o vídeo. Aí vocês aproveitam e dão aquele like, né? E se inscreve nos dois canais. Vamos ver. Deu seis minutos pra fazer mais um. Ah, eu acho que hoje vai ser só isso, galera. Então é isso, galera. Espero ter gostado. Se gostar, clica em gostei. Se inscreve nos dois canais. Se inscreve no canal. Dá um like. Eu só não falo favorito, porque dá por isso. Eu falo experiência própria. Eu também falo isso. Falou. Deixa seu like. Valeu, falou. Fomos. Tchau. Tchau. Tchau.